Faça uma mandinga pro teus É o cão, é o cãe amor, é o desamor É o canhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastró de rancor E cocaína é uma igreja gringa de lexerô Pra cada rap escrito uma alma que se salva O rosto do carboeiro é o Brasil que mostra a cara É muito blasfé, fala e a língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças Que vê o professor em desespero na miséria Que no meio do caminho da educação havia uma pedra E havia uma pedra no meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso leva um cachimbel Desliza os taques, ói branco, repara o brilho Chewbacca na penha, maisena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox por duas puxas de sempre Chega a rir de nervoso, comédia, vai chorar Trinta mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil Setenta e sete por cento são negros Queremos ver os jovens vivos Participe! Acesse anistia.org.br Acesse anistia.org.br